Assine! Mas por que não assina? Era tudo que você queria? Votar e me impedir de vir morar aqui? Então, tá esperando o que pra chegar lá? Assina! Ou será que esse tremor da sua mãozinha toda manicurada é sinal que tá com medo? É isso? E cadê a coragem dela? Desapareceu a hora que eu apareci? É isso? Cadê a pose, hein, Vilma? Se borrou toda. Você não passa de uma... Não passa do quê? Fala. Do quê que eu não passo? De uma... Hã? Vai! Fala! Tudo de uma vez! Desembucha! Fala! O que você acha que eu sou? Vai me chamar de quê? De... Deixa eu ver... De... De pobre, claro. De... De trabalhadora... Ah! Só não esquece de dizer que eu também sou honesta! E se fiquei milionária foi porque Deus me ajudou e acertei na sorte grande! Mas nunca roubei nada de ninguém! Nem afalei dinheiro do governo! Boa, Griselda! Bota pra quebrar! Mas o que que é isso? Senhoras... Essa coisa nenhuma entra aqui pra nos afrontar! Como se o nosso condomínio fosse um circo! Onde focas amestradas fingem que são seres humanos! Olha aqui! Eu me recuso a bater boca com uma desclassificada feita você! Então... Seja macha! Uma vez na vida! E vote a favor do preconceito! E deixe que a imprensa livre registre tudo! Vai! Assina! Assina! Ô, Tereza Cristina! Boa, que se queira! Velmonte! Ô, Tereza Cristina! Essa é a sua grande chance! Hoje é seu dia de glória! Porque você vai poder cuspir na cara desse povo que você odeia! Mas que nunca te fez mal! Vai! Tereza Cristina! Assine! Assine! Sou entojada! Ah! Era o que faltava! Até o rei das empadas apareceu sem ter se te chamar! É isso mesmo! É o rei das empadas! E tem mais gente! Volta! 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 O que é isso? É o congresso dos flagelados das enchentes! De onde vem esse horror? Gente, é até criança de colo no meio dos invasores! Eu falei, não falei? Eu falei que se essa mulher mudasse pra cá, ela ia trazer a patulé toda! O que é isso? É a chondra! A chalé! A patuléia! É a invasão dos porcos! Essa voz... O pai você também ouviu? É a sua mãe! Meu Deus, mas ela tá completamente louca! É, ela tá completamente louca! Ela enlouqueceu de ver essa mulher! Ai, meu Deus do céu! E eu tenho orgulho de dizer que eu odeio todos vocês! Se eu tivesse uma varinha de condão na minha mão, eu os tornaria invisíveis! Só pra não ter que olhar pra cara de vocês de novo na minha frente! Vocês viram isso? Só faltou fazer aquela saudação nazista! É verdade! Chega, Vilma! Gravou tudo? Palavra por palavra! Então manda pra emissora! Logo, logo, quando eles verem isso daí, vão botar no ar tudo que essa louca falou! Pelo amor de Deus, não me faça uma coisa dessas! Ih, agora é tarde! Pronto! Foi! Foi o quê? Foi pra onde? Pra televisão, Teresa Cristina! E quando esse negócio for pro ar, você nunca mais vai poder sair na rua! E é capaz de ir pra cadeia, depois de ser processada por discriminação e preconceito? É! Pra sua mãe! Ninguém vai me processar, não! Me dá essa porcaria aqui! Tô mandando! Sinto muito, madame, mas o que eu já mandei, a emissora deve estar processando! Como é que é? E vai botar no ar dentro de poucos minutos! Foi você que armou tudo isso, não é? A culpa é sua! Eu só vim defender o direito de morar aqui! Eu vou acabar contigo! Como é que é? Eu vou te dar uma surra! Você vai enfrentar o pereirão! Ah, me aguarde, sua bigoduta! Vem! Vem que eu mostro a força do meu bigode! Vem! Vai, vai! Desculpa! Não era nem você que eu queria bater ela nela! Não! Você ia segurar ela! Chega, chega! Chega, chega, chega! Galera, chega, porque agora eu tenho uma coisa importante a dizer pra todos vocês, pobres e ricos, aqui presentes. Por isso eu peço que me ouçam. Olha só. Posso parecer um pouco avoadinha, mas não sou louca não, tá? É claro que eu não mandei essas imagens horríveis da madame lá pra emissora. Então pega esse computador, Renê, vamos chamar de uma piscina! Acaba com isso! Chega pra lá. Não ia adiantar nada. As imagens não estão mais aqui. Mas a senhora tinha dito que... Eu não as mandei pra emissora, mas tratei de enviá-las pra um lugar muito seguro via internet. Esta é a gente que anda sob a liderança da tal da Griselda. Eu tenho orgulho de dizer que eu odeio a todos vocês.